É o Bruno Almeida, né? Era DJ Caos, porra Hit, 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 mano tudo Já dei valor de maio, de janeiro a novembro Mas chega fim de ano, faço coisas que não lembro Sorte no amor, mas quero a putaria Vem jogando a raba, vem me dando sarradinha 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 Ela vai de costa, ela vai de frente, ela vai de costa, ela vai de frente Toma sarradinha, toma sarradinha Ela vai de costa, ela vai de frente, ela vai de costa, ela vai de frente Toma, 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 toma sarradinha Toma, 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 toma sarradinha Só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma sarradinha Ela vai de costa, ela vai de frente, ela vai de costa, ela vai de frente Só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma, só uma sarradinha É o Bruno Almeida, né? Ela se tem caos, porra, hit, 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 mano, tudo Já dei valor de mais de janeiro a novembro Mas chega fim de ano, eu faço coisas que não lembro Sorte no amor, mas quero a putaria Vem jogando a raba, vem me dando sarradinha Ela vai de costa, ela vai de frente, ela vai de costa, ela vai de frente Toma a mão sarradinha, toma a mão sarradinha Ela vai de costa, ela vai de frente, ela vai de costa, ela vai de frente 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 Toma, 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 toma essa radinha